Fala galerinha! Beleza? Tudo bom com vocês? Meu nome é Tadei Willi e esse é o canal Tadei Willi Vlog. Se você está chegando agora pelo título desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, aproveite também e deixe seu like, clique no sininho para receber novos vídeos e ajudar a gente a fazer novos conteúdos. Então, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como que eu uso meu console só no sítio. É o carro que eu tenho, eu tenho o Gol Quadrado, eu tenho também o Jeep, eu tenho o Fusca, mas é um carro que geralmente às vezes eu uso para poder vir para o sítio com ele. Por quê? Porque eu gosto de dirigir, as estradas aqui não são ruins e eu gosto de dirigir um carro antigo na estrada de terra, porque a gente sabe, né? Carro antigo na garagem não faz história e carro a gente tem para usar. Então, no vídeo de hoje vamos dar uma voltinha e vamos fazer um bate-papo aqui com o Port Corcel 1. Valeu, pessoal! Bem, galerinha, o Corcel aqui eu uso para poder dar uma voltinha no sítio. A gente tem um sítio aqui na família da minha esposa e a gente geralmente passa aqui alguns 15, 15 dias, a gente passa um final de semana aqui. E eu uso muito o Corcel para poder vir aqui. É um carro muito confortável para você usar na estrada de terra. É... A gente, lógico, a gente toma cuidados, né? Esse carro já é um carro que tem uma certa idade e as peças... é... se torna cada dia mais difícil da gente encontrar essas peças no mercado, então a gente tem um pouco de cuidado com o carro. anda mais devagar, não força muito o motor. Quem tem carro antigo sabe. E o Corcel, ele é um projeto que a Willys, ela desenvolveu junto com a Renault, né? O motor não é o do Gordini, igual a galera fala, mas é um... é derivado, né? Do motor Gordini. Um motor extremamente econômico, muito robusto. Um motor que ele foi se desenvolvendo ao longo das décadas, né? Tanto que uma evolução desse motor da Ford, que equipa o Corcel, ele também equipou o Corcel 2. Ele equipou modelos da Volkswagen, como o Gol, ele já vi também a Paraty. Ele é o motor que mais tarde ele veio se tornar o tão conhecido motor CHP. Então, é... ele é um motor econômico, né? Nos dias de hoje isso é muito importante. É... é um motor que a gente... eu já tive... meu pai já teve Gol, Gol Bolinha. Motor CHP, já tive vários Corcel, meu pai já teve vários Corcel. Eu nunca notei, assim, problema de superaquecimento, problema de cabeçote, problemas diversos que acontecem com alguns outros motores. É um motor que, se bem cuidado, ele dura uma vida. E... O Corcel também... Eu acho ele muito acertado no quesito suspensão, lógico, né? Devido às proporções pra época do projeto. É um carro que... ele é lento. É um... é um carro que... Esse carro meu, ele é 1977. E o... Eu noto que ele é lento, mas ele é muito... A velocidade, pra época, ele é muito satisfatória. É um carro que você consegue rodar aí de boa, na pista aí. A seus 100, 110 km por hora, tranquilo. É... Alguns carros da década de 70, pra chegar a essa velocidade... Sofia, penava. E... O Corcel... Chega tranquilo. Nessa velocidade aí... Roda bem. Deixa eu só... Passar por esse carro aqui, que a estrada aqui é um pouco estreita. E a gente já... Opa! Esse carro, eu já tenho ele... Aproximadamente... Seis anos. É um carro que... Me dá pouca despesa. É... Basicamente, troca de óleo, filtro... Algumas manutenções básicas. Eu rodo também muito pouco com ele. É... E... Deu poucas despesas. Mas assim... A gente já tem... Tem Corcel na família aí. É... Eu acho que o primeiro Corcel que entrou em casa... Eu devia ter uns 3 anos de idade. O meu pai fez uma troca no Fiat 147 que ele tinha. Que também era outro carro bom. Mas eu acho o motor do Corcel um pouquinho melhor do que o motor do Fiat. A caixa de marcha também. É... Caixa de marcha do Fiat... Quem tem 147 aí sabe. É ruim pra engrenar. É... E o Corcel não. O Corcel já tem suas particularidades. E... É um carrinho até gostoso de guiar. É... Eu particularmente gosto. Ali é o aceleradorzinho. O esquema dele pra poder dar o... O famoso Punta Taco também na redução. Pra quem... Quem já tem as manhas da caixa de marcha do Corcel. Ixi... É top demais. Enfim pessoal. É... Esse carro é um carro muito confortável também. Na questão de bancos ali. Na questão de andar... Minha esposa adora andar no Corcel. É... Ela fala que... É... É muito confortável. Ela gosta mais que andar no Gol Quadrado. Que ela diz que aqui... É um colchão de mola. Ou... Os bancos e a suspensão. O carro não sacoleja muito. Só que... Assim... O... 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 O motorzinho do Corcel ele grita um pouquinho mais. Né? É... É uma caixinha curta. Então... O motor ele grita um pouco. Mas é um carrinho gostoso de... De... De dirigir. É uma pena né? Que... Carros assim... Hoje não se fabricam mais. Então pessoal... Tchau... Tchau. Ta da! Tchau! Tá zoa! Tchau! Música Pessoal, uma particularidade desses motores Ford é que ele já vinha com o radiador selado. Então a água você colocava nesse potinho aqui, que esse meu aqui já é o modelo 77, ele já é de plástico. Os primeiros corceis, ele veio com esse potinho de vidro. Mas o antigo dono desse carro aqui, ele colocou uma... soldou aqui um ferro, e aí ele colocava a água direto no radiador. Mas os primeiros, os fortes corceis, ele já vem com o radiador selado. Você pode ver aqui que tem alguns fios expostos, e tem alguns ajustes técnicos, para não desencambiar, no distribuidor. Mas isso aqui é porque eu sou relaxado, fiquei de consertar, e acabei não consertando. Mas vocês vão encontrar o CHT com a tampa azul, e você vai encontrar o CHT a álcool, já dos corceis mais modernos, e com a tampa laranja, e você também vai encontrar o CHT com a tampa preta. Mas isso aí é uma história que a gente vai fazer em um outro vídeo. Esse aqui foi mais um vídeo, falando um pouco mais do meu corcel. Se você gostou desse vídeo aí, você dá uma curtida, né? Não custa nada. Compartilha também, clica no sininho, se inscreva no canal. E é isso que você ajuda a gente a produzir mais conteúdo. Valeu, galera! Um abraço! Fui!